Vá-me toda arranca! Isso, arranca! Vá ver se ele pega! Viri aqui o motor! Quer ser o frio! O que é que se passa agora? Já grimpou! Foi a esvateria! Ah, a bateria está fraca! Vais contar a T3? Eu empurro! Mas eu empurro também! Eu sou uma mánica! Então lá vai o raio! Olha! E vai uma! E vai dois! E música maestra! Força! É só arrancar! Eu vou fazer o Rally! É o Rally Portugal! Vamos! Vamos! Palmas! Aqui é o palhaço! Boa noite! Eu vou fazer o Rally! E vou fazer o Rally! Eu vou fazer o Rally! E vai fazer o Rally!